Um Lugar ao Sol Estrelando Montgomery Clift Elizabeth Taylor Shelley Winters Raymond Burr Anne Revere Ian Wolfe Herbert Hayes Shepard Stradwick Fred Clark Keith Brassel Frida Inescort Walter Sand Ted DeCorsa Produção e Direção George Stevens Sinopse George Eastman É um rapaz pobre que consegue emprego na fábrica de seu tio. Pouco depois, mesmo tendo sido alertado para não se envolver com as funcionárias, ele começa a sair com Alice Tripp, uma colega de trabalho. Certa noite, é convidado pelo tio para participar de uma festa da alta sociedade onde conhece a linda e refinada Angela Vickers, a paixão deles é imediata e irrefriável. Nas semanas seguintes, George vive como se estivesse no paraíso ao lado da bela Angela. O destino, no entanto, é Cleopatra de George, pois Alice torna-se um empecilho para seus planos. O roteiro de Michael Wilson e Harry Brown é uma adaptação do romance de Theodore Dreiser, An American Tragedy, publicado em 1925. A Paramount Studios, relutou em fazer o filme, pois, em 1931, já havia adaptado o romance de Theodore Dreiser. A falta de compromisso do estúdio acabou mudando quando o diretor de George Stevens processou-os por impedi-lo de trabalhar e, portanto, violar seu contrato. Embora o filme tenha sido lançado em 1951, foi filmado em 1949. A Paramount havia lançado o drama Crepúsculo dos Deuses em 1950, e não queria que seus dois grandes filmes disputassem o prêmio Oscar de melhor filme no mesmo ano. Por isso, esperou até 1951 para lançar Um Lugar ao Sol. Isso agradou demais o diretor de George Stevens, que já era conhecido por seu perfeccionismo, assim ele teve tempo extra e tranquilidade para editar o filme. Embora orçado em 1 milhão e 800 mil dólares, os meticulosos métodos de George Stevens resultaram num custo final de os 2 milhões e 236 mil dólares, e mais de 400 mil pés de filme para serem editados. Stevens e o editor William Hornbeck, trabalharam na edição do filme por mais de um ano. O ator e diretor Charles Chaplin, considerava este o maior filme já feito sobre a América. Elizabeth Taylor, sentiu-se inicialmente intimidada a atuar ao lado de um ator tão prestigiado quanto Montgomery Clift. Porém, Clift conseguiu deixá-la relaxada e, durante o tempo de filmagem, ambos iniciaram sólida amizade que durou até 1966, ano em que o ator morreu. Este foi o primeiro de três filmes que Montgomery e Elizabeth atuaram juntos. Os outros dois foram, A Árvore da Vida, 1957, e de repente, No Último Verão, 1959. George Stevens fazia questão que o local de filmagem fosse o mais silencioso possível, para que os atores pudessem se concentrar e não se distrair, até os técnicos tentavam mover equipamentos e luzes o mais silenciosamente possível. George Stevens frequentemente se referia ao Technicolor, como tendo uma qualidade de, oh, que bela manhã, algo completamente inadequado ao tom do filme, por isso foi feito em preto e branco. Exteriores foram filmados em Lago Taui, bem como no Lago Cascade, em Nevada. Já estava frio nas sierras, e antes que Montgomery e Clift e Elizabeth Taylor, pudessem brincar nas margens do lago, a equipe de produção precisou usar mangueiras para tirar neve do chão e de qualquer árvore que aparecesse nas cenas. Annie Revere, que interpretou a mãe de Montgomery e Clift, era apenas 11 anos mais velha do que ele. Ela foi vítima do macartismo, perpetrado pelo senador Joseph McCarty. Depois desse filme ela só conseguiu voltar a atuar em 1970. Shelley Winters, disse que, por alguns anos, dirigiu conversíveis Cadillac Brancos, semelhantes aos de Taylor, no filme, para compensar seus intensos sentimentos de inferioridade após fazer este filme. Em sua autobiografia, Shelley Winters, descreveu o modo de trabalhar de George Stevens, ele discutia a cena, mas não as falas, para que a cena tivesse uma qualidade quase improvisadora. Stevens passava horas ensaiando minuciosamente a cena, e depois filmava. Ele disse que, dessa maneira, costumava ter reações não planejadas dos atores, deixando-os mais espontâneos e humanos. Se planejasse suas reações, elas não ficariam tão boas. Shelley Winters, estava determinada a ser testada para o papel de Alice. Na noite anterior à data de ver, de George Stevens, ela tingiu o cabelo de castanho e comprou algumas roupas humildes, do tipo que vira quando visitar uma fábrica para ver como se vestiam as funcionárias. Ela deliberadamente chegou cedo ao local da reunião e sentou-se em um canto. Quando Stevens entrou, ele nem a notou, até que, ao sair, percebeu que a garota do canto era a atriz Shelley Winters. Erros de continuidade 1. Shelley Winters disse que a cena de caminhada entre Alice e George após saírem do cinema, foi filmada durante várias horas. Como seus pés doíam, ela optou por trocar de sapatos durante um intervalo. Quando notaram que os sapatos de Shelley estavam com cor diferente, o diretor foi informado. 2. George Stevens, mesmo sendo perfeccionista, achou que ninguém olharia para os sapatos dela e, por isso, optou não refazer a cena. 2. Na sala de bilhar, George lança a bola num dos cantos da mesa. Angela entra na sala neste momento. Note que, após o corte, a bola está mais distante da caçapa. 3. Na festa na casa de Eastman, George é visto conversando com Angela ao lado da mesa de bilhar. George segura um taco de bilhar. Sr. Eastman entra na sala de bilhar e, ao mesmo tempo, George se vira para cumprimentá-lo, só que agora está com sua mão direita no bolso da calça. O taco está na mesa. O cigarro, que ele segurava com a mão esquerda, sumiu. Quando o tio vai telefonar, George volta a segurar o cigarro e, depois, o cigarro some de novo. 4. Na cena da sala de bilhar, vemos George ao telefone. Angela, ao lado dele, abre uma garrafa de champanhe. Após o corte, a garrafa aparece fechada. 5. George Eastman sai do lago Luan com suas roupas e cabelos encharcados. Pouco depois, George é visto completamente seco ao encontrar escoteiros acampados. 6. Na casa de campo da família Vickers, vemos Antony Vickers e George conversando. Antony vira-se para seu lado esquerdo, lado em que está George. Mas ocorrem três close-ups do rosto do Sr. Vickers olhando para o lado oposto. 7. Nakena do dia. 9. Michaelыш está passando por acampado por. 7. Na canasta do dia. 8. Leute empregrega-tie para suja para Wash. Amém.